Olá pessoal, o testemunho de hoje que eu vou falar para vocês, eu encontrei num site de uma paróquia e é um testemunho que conta com a intercessão de Santo Expedito, né? Para aqueles que não sabem, Santo Expedito foi um soldado, ele, quando ele se converteu, ele diz que tinha que buscar a igreja hoje e apareceu um pássaro gritando, crás, que significa em latim amanhã, por isso que na imagem de Santo Expedito tem a palavra hoje, ou dia, e um pássaro esmagado com no bico a palavra amanhã, e Santo Expedito ele é celebrado no dia 19 de abril, todos os anos, e ele é um soldado do século IV, né? De 303, ele é do século IV, muitos, muitos anos atrás, 303 anos após Cristo, então eu vou contar para vocês um desses testemunhos de uma pessoa que confiou na intercessão, na ajuda urgente, porque ele é considerado o Santo das causas justas e urgentes, então se você está precisando de uma vitória na justiça, se você está precisando que se faça justiça na sua vida por alguma injustiça que você sofreu, e você precisa disso para hoje, fala com o Santo Expedito, ele nunca falha, sabe assim, ele, a intercessão dele junto a Jesus, porque Jesus sabe o quão justo ele foi, e quem mais justo que Jesus, né? O verdadeiro juiz. Então vamos lá para esse testemunho. Eu faço parte da comunidade de Santo Expedito, desde que me entendo por gente, foi onde fiz a primeira comunhão e me tornei coroim, posteriormente coordenadora da mesma pastoral. Mas minha história de devoção com o Santo das causas urgentes só aconteceu em 2009. Em novembro de 2009, aos 13 anos, fui hospitalizada, e durante 14 dias realizei todos os procedimentos médicos possíveis, mas nada conseguia explicar as fortes dores abdominais que eu sentia. Lembro dos médicos levantarem hipóteses como pedra dos rins, apêndice e até mesmo tumor, mas nada era muito concreto. Quando nada mais dava resultado, os médicos procuraram meus pais e pediram autorização para realizar uma pequena cirurgia com o auxílio de uma microcâmera. Confesso que fiquei assustada, era apavorante sentir tanta dor e não saber o motivo. Faltando uns dois dias para a cirurgia, eu recebi a visita de uma até então professora minha da escola, que era devota de Santo Expedito. E sabendo da minha cirurgia, me levou a um papel com a oração de Santo Expedito escrito. E me disse para pedir pela intercessão do mesmo, a intercessão de Santo Expedito, no momento da cirurgia, para que Deus guiasse os médicos a descobrirem o que eu tinha. E assim foi feito. Dois dias depois eu operei e de fato os médicos descobriram não só que eu estava com um cisto no ovário, que precisavam de remoção urgente, como também uma doença autoimune que eu possuo. E até o momento era desconhecida para mim e para meus pais. Não tenho dúvidas de que Santo Expedito intercedeu por mim naquele momento. De 2009 para cá, sempre que passo por situações assim, eu sei de alguém que está precisando, recorro a Santo Expedito. Foi dessa forma quando prestei o vestibular para a faculdade, que eu sempre quis cursar. Foi assim quando no auge de uma crise no país eu pedi pela intercessão do mesmo. E um dia após eu fazer uma entrevista de emprego, eu consegui o serviço, mesmo não sendo formada na área. Acredito que Santo Expedito sempre está ali para aqueles que buscam por sua intercessão nos momentos de dor, angústia e aflição. É por sua intercessão que conseguimos alcançar as graças mais urgentes. Porque Santo Expedito é o Santo de hoje, do hoje. Aquele que buscou a sua conversão após o encontro com Deus e se nele confiarmos na nossa oração, os nossos pedidos serão atendidos. Amém, né? Bonita essa história. Ela precisou no momento da enfermidade. Que Deus fizesse com que os médicos descobrissem a doença dela, né? Que ninguém sabia e eles descobriram. E ela pediu para isso pela intercessão de Santo Expedito. Contando uma historinha bem rapidinha, eu me lembro de uma oração que uma vez eu fiz para Santo Expedito. Foi assim, gente, eu era estagiária. Isso há dois mil e bolinhas, sabe? Eu era estagiária. E eu ganhava naquela época, como estagiária, 260 reais. Que não era muito, porque eu fazia faculdade à tarde, eu fazia outra faculdade à noite. Então, o dinheiro do estágio servia para eu pagar o ônibus, a condução, né? O almoço, as xerox. Eu digo xerox, porque não dava para comprar livro. Então, o dinheiro servia para tudo. E aí, chegou um tempo de um feriado e eu queria muito viajar com a minha irmã. Muito, muito, muito. A gente estava planejando viajar para um lugar turístico que a gente sempre quis conhecer juntas. E aí, tá. Aí, o que eu fiz? Como eu sabia que o meu dinheirinho do estágio não dava, eu comecei a prestar serviço para um jornalista. E aí, eu escrevia para ele as matérias e ele dizia assim para mim, olha, no final do mês eu te pago pelas matérias que tu escreveste. Para mim, aí eu, ah, tudo bem. Então, eu estava contando com aquele dinheirinho no final do mês que eu ia receber, que eu sabia quanto que era. Era em torno de 180 reais. E era o dinheiro que eu ia usar na viagem, porque eu já tinha pago a excursão, né? Mas faltava a alimentação lá, os passeios e tal. E 180 reais naquele tempo dava. E aí, gente, chegou um dia antes da viagem. Um dia antes da viagem. E era o dia que eu ia receber o dinheiro, eu estava feliz da vida. Liguei para o jornalista. Ah, então, eu vou, eu passo aí hoje para receber o dinheiro? Ele, ah, não, não, hoje não. E eu, amanhã então? Não, aí ele, não, eu não vou poder te pagar porque eu estou muito aperreado e não sei o que, gente. Acabou com meus planos, porque a excursão já estava paga. E tal, minha irmã já estava com tudo arrumado, a bolsa, o dinheirinho dela separado também. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, eu sentei na minha mesa, eu não tinha o que fazer. Eu já tinha recebido meu salário, já tinha gasto, né? Era final de mês. E aí, eu pensei, eu vou rezar para Santo Expedito, porque ele é o santo das causas urgentes. E se ele é o santo do hoje, ele vai me ajudar hoje, porque ele sabe que eu estou precisando é hoje, não é amanhã. E, gente, eu tinha um papelzinho na minha bolsa de Santo Expedito, eu rezei com tanta fé. Mas, com tanta fé para ele, e eu dizendo, Santo Expedito, eu estou prezando 180 reais hoje, eu não estou prezando amanhã. Amanhã eu já vou viajar, eu preciso hoje desse dinheiro. E eu não tenho, e a minha irmã vai ficar muito triste se eu não puder ir. E eu já combinei essas férias e não sei o que. Falei. E eu estava com fé, eu estava dizendo, se o senhor é o santo das causas urgentes, o senhor vai me ajudar. E eu dizendo desse jeito. Gente, e eu lá rezando. Quando pensou que não, duas colegas de trabalho minha, que trabalhavam lá na empresa, vieram para mim e me viram rezando, né, na minha mesa, que eu estava na minha mesa. Só que eu não estava falando, eu estava rezando na cabeça. Elas disseram assim, Michele, qual é o problema? Eu disse, não, minha, não é porque eu estou para receber o dinheiro e a pessoa não tem como me pagar agora. Nunca me pagou falando nisso, né? Só lembrando. Mas eu perdoei a dívida. Não deixe estar. Aí eu disse para elas que eu estava sem dinheiro e que eu ia viajar no dia seguinte e que eu não tinha dinheiro. E elas falaram assim, Michele, se a gente te conseguir esses... 200 reais resolve? Eu disse, resolve elas. Mas aí tu teria que pagar a gente no mês que vem, tudo bem? Aí eu disse, ah, tudo bem, aí eu vou ter que fazer um esforço extra, né, mas eu pago. Gente, elas me deram na mesma hora, na mesma hora, tiraram cada uma o dinheiro e me deram, cada uma das duas. E eu tinha 200 reais. E eu fui para a viagem, foi uma viagem maravilhosa. Nos divertimos muito. E depois eu paguei elas. Claro, foi um mês aperreado. Só seta reais, né? Mas eu vou pagar a passagem. Mas foi isso. Quando a gente recorre a Santo Expedito, ele ouve a nossa oração. Então, se você está precisando de uma coisa justa e urgente, peça hoje. Então, se você está precisando de uma coisa justa,